olá meus amigos e minhas amigas olha só comecei aqui a colheita do açafrão falei assim vou mostrar para o pessoal como é que é para quem não conhece olha só tem gente que não conhece o que é açafrão no meio tem um lírio mas eu vou ter que arrancar aquele lírio e tirar do meio acho que é um lírio que chama e vou ter que plantar em outro lugar porque ali eu vou plantar um pé de erva cideira chamado capi santo chamado ok então vamos lá olha só gente aqui ó a gente nota-se que em outros vídeos eu falei que o açafrão quando ele começa a secar ó ele secou a rama é porque tá no ponto da colheita eu vou plantar aqui esse pé de erva cideira aqui olha olha só o outro é para cá isso aqui vai servir de adubo e aqui eu tô eu tô arrancando aqui ó ele já secou ó ele enxugou aqui ó ó o monte aqui ó ó o monte de açafrão aqui ó ó e quanta açafrão isso aqui gente isso aqui disse que é anti-inflamatório certo isso aqui é muito bom pra 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 é anti-bacaricida muito bom se vocês quiserem mais a fundo eu já tenho um vídeo disso aqui é só vocês ver se ver ou então pesquisar que vocês vão ver muito legal aqui tem mais ó eu plantei aqui uns pezinhos ó ele ele carrega muito gente vou pôr aqui assim carrega passar que eu andei cortando uns na hora eu achei que não tinha tanto maravilha gente muito boa aqui é só lavar certo aqui ó bastante aqui e esse livro aqui é batata aqui ó vou pôr pra cá porque claro eu cheguei aqui ó eu cheguei aqui ó isso aqui é um livro que eu vou plantar em outro lugar certo tem uma batata aqui ó então eu vou pôr pra cá isso aqui é um livro que ele é um livro que eu vou plantar em outro lugar certo ele, porque o açafrão ele embutiu nele, ó ó aqui é batata, sabe? vou plantar aqui, olha aqui eu vou plantar só ó, esse aqui, ó esse aqui é a batata, ele vai sair de novo, olha muita coisa, gente olha só quanta coisa maravilha, né? isso aqui no Pará no Pará, não sei se Maranhão também, eles usam muito isso aqui sabe pra quê? pra pôr na farinha aquela farinha bem amarelinha chamada farinha de pumba ele expõe ficou uma delícia, hein? olha só aqui, ó olha só aqui, ó bastante mesmo aqui é o que eu faço aqui, ó aqui pra terra ficar adubada eu faço aqui, ó bastante aqui, ó aqui tem bastante bagaço de cana, certo? bagaço de cana aqui, ó eu vou arrastar pra cá bagaço de cana aqui, ó aqui eu vou, ó isso aqui vai virar adubo aqui, o pé de erra cideira vou plantar aqui, ó aqui, olha só aqui nessa parte também tem mais, ó tem mais um pouco aqui, ó olha só então eu vou arrancar aqui pra nós, pra nós, pra nós, pra nós ver então eu vou arrancar aqui Olha, olha quanto aqui, olha, elas não cresceram muito não, mas tem bastante, uma boa colheita, imagina se eu tivesse aqui bastante plantado, olha só aqui, olha um monte gente, olha só, olha como carregou, olha só, maravilha, eu plantei essa batatinha aqui, olha um monte, aqui, maravilha, aqui como eu falei, vou fazer isso aqui, olha, capim, aqui tem um mato sem aqui, então vou vir aqui, vou desmato aqui por baixo, já está tudo seco, não tem mais como se brotar, então vou forrar isso aqui, vai virar dúvida, aqui é só cobrir aqui, a terra aqui, para plantar mais algumas coisas, aqui o que é que acontece, aqui eu pego algumas batatinhas, e vou plantar aqui, facinho, plantar algumas batatinhas aqui, para eles, para eles brotarem, tá bom? Nota que aqui tem mais, olha, ele secou, olha só, secou as folhas, e agora a gente vai, essas folhas secas é adubo, sabe? aqui ó, aqui ó, tem muito cuidado, aqui ó, aqui ó, aqui parece que ele cresceu mais, gente, o que é que eu vou fazer? vou ter que fazer isso aqui ó, é muita coisa, ó, o que é meu, o que é meu, o que é meu, o que é meu, o que é meu bastante, olha só, 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 olha só aqui em São Paulo, mas sou nordestino e criado na terra, gente. Terra abençoada. Gosto de mexer com a terra mesmo. Olha. Maravilha. Vamos arrancar aqui. Muito cuidado. Olha só, gente. Maravilha. Vixe. Aqui. Ela partiu. Olha. Olha só. Olha só isso aqui. Olha só. Muita coisa. Maravilha. Olha. Olha só. Olha só, gente. Olha só. Tudo isso aqui é. No meio da terra aqui, ó. Maravilha. Bom, agora eu vou... Ai, olha. Aqui, do mesmo jeito, a gente põe palha seca, capim, certo? Que não brote mais. Se tiver verde, brota. Tem que estar seco, se decompor. Então, vamos subir com terra agora. Ali em cima, madurou o mamão. Aí eu deixei para as pipira. No norte era a pipira, né? Que esse passarinho azul, azulzinho, comer, gente. Se alimentar. Outro dia eu tirei um. Ela estava cantando aqui. Dessa vez eu tirei. Deixei para ela, gente. Para vir para se acostumar. Que é tão lindo esse passarinho cantando aqui. Temos ali um chuchu, né? No pezinho de limão. Ele nasceu ali, ó, gente. Naquele tronco ali, ó. Ele está meio um galho, né? Plantei mais dois. E eu vou colocar esses arames aqui, ó. Que é para escorrer em cima, certo? Para escorrer ali meu telhado. Que eu já terminei, ó. Coloquei um arame aqui, ó. Ali em cima daquele telhado eu vou fazer um estaleiro de fios. Para o chuchu subir. Vou passar uma resina nesse telhado. E ali eu vou cobrir com chuchu esse telhado. Ok? Eu adoro planta, gente. Olha, ó. Aqui tem um pé de cana, olha. E está... Tem mais chuchu... Cheinha ali o pé de cana. Ok? E o chuchu sobe em cima. Mas aqui logo, logo eles vão morrer. Porque está... Eu vou ter que tirar que está sufocando o pézinho de limão. Esse esconde nascer. Esse fio que está aqui no chão. É que eu tirei o telhado. Mas ele está indo lá para aquela anteninha, ó. Que vocês veem, ó. Aquela anteninha. Que o galho vai correr para lá de chuchu. Em breve vocês vão ver, tá bom? Acompanhe o canal aí. E vocês vão ver. Muita coisa boa. Olha só aí, ó. O bastante aí, ó. Lavei aí, ó. Lavei bonitinho, ó. Muito bastante. Gente, vamos comentar... Alguém vai comentar que os pneus fazem mal. Mas é assim, ó. Muito mais mal faz a manteiga, o óleo, o açúcar e o sal. E a refrigerante. E outros mais. E ninguém fala nada que faz mal, né? As pessoas consomem aí com todo o prazer. Não é verdade? Então é assim, então... O pneu, ele começa a decompor após 400 anos, segundo eu estou sabendo. Então, olha. Então, aqui é a minha horta, gente. Maravilha, certo? Então é assim, mas... Fica a critério, né? Eu não incentivo ninguém a fazer em pneu, não. Eu faço, entendeu? Mas cada um faz aquilo que acha que é melhor para si, certo? Tá bom? Aqui é o meu trilhado, terminadinho, certo? Bonitinho aqui, ó. Cobertinho. Falta só acabar aqui. Mais algumas coisinhas ali. Tem um pé de babosa ali, ó. Onde eu vou plantar. Entendeu? Tudo bem. Então tá bom. Então, minha gente. Então ficamos por aqui. Um forte abraço aí. Estou um pouco molhado. A água espirrou aqui da gente. Tá bom? Mas é assim. Fui. Um forte abraço aí. Só quis mostrar para você aqui um pouco da minha colheita aqui, do meu açafrão. Ok? A gente colhe e repreta tudo novo. Então um forte abraço aí. Fui. Tchau, tchau. Não esquece do seu like, hein? O canal tá crescendo e precisa de você para apoiar esse canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, hein? Logo, logo. Vai ter bastante vídeo aí. É que eu estou terminando aqui a cozinha. Quando eu terminar a cozinha bonitinha, aí vai começar os vídeos. Tá bom? Os vídeos de culinária. Tá bom? Segura um pouquinho. Fui. Tchau, tchau. Tchau.